O que estão fazendo com o Brasil é uma sacanagem, gente. Vamos falar a verdade aqui, somente a verdade. O que o Alexandre de Moraes está fazendo com o nosso Brasil, isso não é coisa de um ser humano. É uma sacanagem o que esse cara está fazendo com o Brasil. Vou trazer umas informações para vocês aqui, gente, de um pronunciamento que o Alexandre de Moraes fez após a eleição que ocorreu neste ano. Olha só, gente, olha o deboche de Alexandre de Moraes. Já quero pedir a você que está me assistindo nesse exato momento, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like que é muito importante. Olha só, gente, no Twitter, olha o que o Alexandre de Moraes escreveu na maior cara de pau. Olha aqui, bonitinho da Silva o nome dele aqui, Alexandre de Moraes. Ele diz assim, olha isso aqui, pessoal, vem comigo aqui nessa, viu? Vem comigo nessa aqui que eu não vou deixar escapar nada. Vou falar tudo para vocês. Olha só, o povo se manifestou livremente e a democracia venceu. O Brasil merece paz. Olha a hipocrisia desse cara. O Brasil merece serenidade. O Brasil merece desenvolvimento e igualdade social. E os extremistas antidemocráticos merecem e terão a aplicação da lei penal. Vai vendo aí, viu? Vai vendo aí a ameaça desse cara. Vai vendo aí. Agradeço as eleitoras e eleitores pela demonstração de confiança na democracia, pela postura de paz, tranquilidade e respeito às posições. Vai vendo, diferentes. Somos todos brasileiros e juntos vamos construir um país cada vez melhor. Vê isso aqui, ó. E juntos vamos construir um país cada vez melhor. Olha a hipocrisia desse cara, gente. O bicho vai pegar. Porque nós, brasileiros, não aceitamos uma sacanagem como esta desse cara que vem com esse blá, blá, blá aí no seu Twitter, falar as neiras sabendo o que ele fez. Todos os brasileiros sabem o que ele fez. E vou dizer mais. Ele pode correr para onde ele quiser. Para os Estados Unidos, para a Europa, para onde ele quiser. Os brasileiros vão buscá-lo onde ele estiver. Agora, eu vi uma cena em que ele tinha viajado aí para os Estados Unidos, achando que ia ficar no bem bom com a sua esposa lá em um restaurante. E teve uma surpresinha, né? Havia brasileiros que moravam ali e ele foi pego de surpresa. Aí, a cobra fumou, viu? O pau comeu e o Alexandre de Moraes, ele tem que se retratar porque houve fraude, sim, gente, nas urnas. E o bicho vai pegar. O que muitos brasileiros querem é que Lula não assuma a presidência. O Brasil acordou, o povo não quer Lula como presidente. Porque sabe da roubalheira que teve e vai continuar e já começou, viu? Nem assumiu ainda, já começou o roubo. E, ó, vou dizer uma coisa. Bolsonaro vai assumir novamente. Novamente não, viu? Porque se brincar, nem da cadeira o Bolsonaro vai sair porque não vai ser entregue para Lula. Bolsonaro reeleito porque o Brasil quer, o povo quer, certo? Então, todos nós estamos carecas de saber que houve roubo. Teve roubo nas urnas e foi o maior golpe da história, viu, gente? Maior golpe da história. Teve muito arrumadinho aí para que Lula assumisse a presidência. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se brincar, Lula nem na cadeira senta. Vou ficando por aqui com mais uma notícia. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.